E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando aqui um vídeo patrocinado pela Inuar Cosméticos e pelas ICG Seguros. Bora começar uma partida, valeu demais! Galera, não esquece de seguir o canal, de compartilhar o vídeo, de entrar em contato com as aulas particulares. Tamo junto, né? Tenho pretas aqui, 1771, tô enfrentando um E3. E3, jogar com D5. Jogar uma Londo invertida. A desenvolver as peças. Já com C5 e C6, que não ganhou mais espaço. Só falta o cara rocar com a dama agora, né? Ameaçou pegar meu bispo aqui, olha só. Então tá, né? Dei um Azinho pro bispo e ele vai jogar 5, né? Tá bom, né? Se G4, bispo G6, ele jogou G3. Ele jogou objetivamente tão passivo que não sei porque eu não vou atrás desse espaço, né? Joguei 5. Vantes, Crujes, Opening. Ele jogou. É um hipopótamo de branco. Voltou o bispo. Arambam. Que desastre. Bom, nessa hora a gente começa a imaginar como é que as coisas vão se desenrolar, né? Ele quer trocar um bispo aqui. E como é que eu vou ganhar isso? Eu vou definir aqui a estrutura. Pelo menos a gente sabe o que tem que fazer, né? Jogou com o bispo em G2. Meu cavalo vai incomodar aqui em G4. Fico com esse cavalo aqui. Não pode mover o pinhão que eu entro em E3. Defendo meu cavalo. E agora, o cavalo F1. Bem sofrida coisa aqui, né? Já cavalo H2. Bom, já dama D7. Deixa ele seguir esse planinho dele. Enquanto isso, eu vou focar grande. Se capturar o pinhão por, abre a coluna. Meu rei tá bem seguro. Vai ficar aqui na hora da dama. Enquanto isso, eu vou planejando como é que eu vou abrir essa posição, né? Bora? Bora, né? Por que não? Já empurrei um G5. O F5 é um pouco triste. Sempre ativa o bispo. Dá uma casa pro cavalo. Mas sempre triste é relativo, né? Consegui abrir a coluna G. Isso aqui já dá uma animada boa. A gente podia dar um jeito de atacar esse peão. Falta uma peça, devia ter vindo com essa torre, né? Açou o bispo D2. E depois o... Olha, essa torre aqui, que apoia a coluna F. O dama D8. O peão lá vai cair. É um plano, né? Querendo ou não, buscar ali o peão de H4. E o cachorro aqui animado. E é pra animar mesmo, né? Estilinguei ali no peão. Posso tomar? Posso. Então é nóis. Capturei o peão. Esse bispo é melhor que esse. Esse é o bispo ruim. Tenho material a mais, mas quem se importa, né? E F5 abre o bispo. G3 pode incomodar também. G3 é chatinho, né? E esse G3 aí? Chato pra caramba, senão. Pedindo uma definição aqui do... Exatamente isso aí, né? Baita definição aí. O cara deixou pra avançado ali. Jogou F3. Fechou o bispo. Dá pra jogar o F5 sem nenhum peso na consciência. Não vou mentir, já não tinha nenhum mesmo. Mas agora tá melhor ainda. Vou jogar F4. Por que não? Posso trocar o bispo antes de jogar F4? Vamos trocar o bispo, né? O bispo ruim. Porque aí se eu jogo F4, eu... Eu consigo... Bom, dominar de vez, né? Só que agora, sem o bispo ruim, né? Agora é pior ainda a situação do meu... Adversário. Olha só, né? Dominar a coluna, né? Disputar. Tem temas de torre H2. Tem... Fazer o simples, né? Simplificar aqui. Disputando a coluna com... Com ele. Defendeu. Agora um pouquinho de técnica. Tem pressa? Não. Voltei, né? Tem uma torre H2. Não tem como perder esse peão em H2. Toma, toma. Defendo com dama, dama. E o cavalo não consegue atacar. É um peão a mais em H2 defendido. É pesado. E o C4. Acho que ele esqueceu o bispo, não é? Esse bispo é meu. E agora? Ele atacou esse bispo. Tirei o bispo. Depois eu resolvo. Ameaçar a troca das damas. Não que eu precise... Das torres, né? Não que eu precise. Aqui, né? Aqui, né? Ameaça a torre H1. Posição bem difícil aqui. Para o meu adversário do Reino Unido. O pior. Passei a torre. Ameacei a entrar. Olha só que posição horrorosa. É um domínio... É um domínio da posição... O cara nem move, né? Deu um chequinho. Deu um chequinho. Falta aquele arremate, né? Não deixar o cara dar os... Os counterplay. Só incomodando. Tá cravado. Não pedule a dama, não. Sigo aqui judiando. Tá aqui a dama. Tem os cheques. Cheque. E agora mate. Muito bem, galera. Fiz duas gafes. Deixa eu ver aqui... Quantos por cento eu fiz nessa partida. 87.9. Esperava até mais, né? Achei que foi bem... Bem firme. Bom, também não... Não foi tudo isso, né? Foi objetivamente aqui... Natural. Vários lances, né? A gente não tem nenhum momento muito... Muito bacana, né? A partida acabou que o cara perdeu tantos tempos. Que ficou o tempo todo sob controle e dominado, né? Nenhum arremate. Nada, exatamente. Não precisou fazer nenhum lance bom. Nenhum lance brilhante. Esse tipo de coisa. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Tamo junto e valeu demais. Tchau, 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 tchau.